Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatei-se do canal de Itaguerra. É bem provável que os Estados Unidos e seus aliados acabem fornecendo jatos F-16 para a Ucrânia. Provavelmente alguns pilotos ucranianos já estão treinando secretamente em alguns países. Parece que a Dinamarca já se ofereceu. O presidente Biden teria dado o sinal verde, porque, lógico, mesmo que um país seja possuidor de aeronaves F-16, ele não pode, sob pena de sanções, repassar essas aeronaves sem autorização dos Estados Unidos pelos contratos, pelas cláusulas end-user dos contratos militares. Um país sério candidato a esse fornecimento é Portugal. Eles compraram dois lotes de F-16, um em 1994, outro em 1998. Já fizeram o MLU, que é o Midlife Update, que é a atualização de meia-vida da aeronave. Essas aeronaves atendem dois esquadrões portugueses, um de ataque e outro de defesa aérea. Apesar de Portugal já ter fornecido algumas aeronaves à Romênia, a pressão talvez seja grande. Talvez Portugal seja o país mais afastado do teatro de operações, os americanos entenderem isso. Eu não sei como é que fica a questão de aeronaves estocadas que os Estados Unidos têm, se eles poderiam movimentá-las para os ucranianos. Talvez o custo e o tempo necessário a colocar essas aeronaves em operação acabe não compensando. Razão pela qual eles devam preferir por um avião de algum país que já esteja, cujas células de F-16 já estejam operacionais. O que é o caso efetivamente de Portugal. Veja bem, nós não estamos afirmando que Portugal vai fornecer essas aeronaves. Nós apenas estamos colocando que é bem provável que já os F-16 cheguem às mãos dos ucranianos e que Portugal é um sério candidato a esse respeito. A gente diz isso porque o ministro dos negócios estrangeiros da Ucrânia, Dimitri Kuleb, esteve em Portugal, recentemente foi recebido pelo seu homólogo português, Gomes Cravima, o qual expressou o seu apoio incondicional de Portugal à Ucrânia. Esse apoio não deve se limitar apenas aos F-16. Portugal falou em ponte de aproximação com diversos países da África e da América do Sul. Leia-se Brasil, ninguém tem dúvida disso. O fato é que a Ucrânia e seus aliados estão assediando o Brasil por todos os frontos, não só Portugal, mas parece que nesse recente fórum do G7, o presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, tentou um acordo, uma conversa em privado com o presidente Lula do Brasil. Para a Ucrânia seria muito importante uma aproximação do Brasil nesse sentido. Por quê? Porque o Brasil, de todos os players dos BRICS, é o que está mais em cima do muro. Então seria muito importante isso, mas bem pouco provável, bem pouco provável que o presidente Lula tome uma posição assertiva a favor de um lado ou de outro. A gente sabe das preferências dele pelos BRICS, mas é uma situação efetivamente delicada. Mas então é pouco provável que ele acabe pendendo para o outro lado. E aí fica outra questão. O pessoal pergunta se os F-16 vão influir. Olha, pode exercer uma influência. Nós não temos dúvidas com relação a isso. Mas vão ser decisivos? Com certeza não. Por que isso? Porque essas aeronaves já vão ter chegado há um ano atrás. Um ano atrás elas poderiam fazer muita diferença. À medida que defendessem mais os ativos estratégicos e táticos ucranianos, desgastassem a força aérea da Rússia, tivessem peso sob as operações militares, evitando milhares de baixos dos ucranianos. Já se fala em 264 mil mortos na Ucrânia, fora prisioneiros, desaparecidos, feridos, etc. Então essas aeronaves poderiam ter um peso muito maior aí na guerra há um ano atrás. Agora fica meio difícil. Porque o desgaste tanto do exército quanto da infraestrutura ucraniana é enorme. E não obstante o que a imprensa diga, eu já vi muitas análises aí que eu considero todas furadas. Gente falando que a Ucrânia está resistindo por isso, por aquilo. Olha, independente da bravura do exército ucraniano, que não se pode ser negado, o que está fazendo a Ucrânia ficar de pé a ajuda ocidental. Se essa ajuda for retirada, ela cai. Isso aconteceu com o Vietnã do Sul. Em 1975, quando o Congresso americano cortou a ajuda, o país caiu em meses. E isso aconteceu também com o governo de Cabo, no Afeganistão. Quando os Estados Unidos falaram, a gente não vai dar mais suporte, o governo foi em questão de horas, durou horas. Então a situação da Ucrânia, não tenham dúvidas quanto a isso. Por mais que a imprensa fale que vai tudo bem, etc., a realidade da questão ucraniana é essa. Ela fica de pé, independente da bravura dos seus soldados, mas por mais corajoso e hábil que um soldado seja, ele não luta sem mísseis, sem comida, sem todos os tipos de munição, combustível, etc., que é isso que o Ocidente fornece para a Ucrânia. A infraestrutura ucraniana está quase que totalmente destruída. O país está numa situação assim, se eles tivessem feito um acordo com a Rússia há um ano e meio atrás, o país teria evitado grandes prejuízos. Eles vão acabar tendo que fazer um acordo mais cedo ou mais tarde, com a diferença que agora tem um país para reconstruir nas mãos. Ou seja, o presidente Zelensky foi um desastre em todos os aspectos que se pode se imaginar. Não estou nem dizendo, quem tem razão nessa história, quem deixa ele ter. Mas ele não tinha condições materiais de enfrentar um gigante como a Rússia. É uma realidade. Por mais que ele desgaste a Rússia, dificilmente ele vai recuperar os territórios. E mesmo que os recupere, vai levar gerações ainda para a Ucrânia voltar a ser o que era no ano de 2021. Então essa guerra, na verdade, foi um desastre para a Ucrânia. Aí tem gente que vai argumentar, é um desastre para a Rússia? Sim, mas não é nas mesmas proporções. Isso nós precisamos olhar. Nós precisamos trabalhar sempre, no sentido de analisar qual seria a melhor decisão naquele momento. A melhor decisão para o presidente Volodymyr Zelensky, no final de 2021, início de 2022, seria negociar algum tipo de acordo com a Rússia. Porque ele vai ter que acabar fazendo isso mais cedo ou mais tarde. Ou ele ou seu sucessor, se ele conseguir chegar no final do mandato dele, vão ter que negociar com o país destruído. Naquela época, embora com certeza a Rússia exigisse algumas concessões, eles, pelo menos, preservariam toda a infraestrutura da Ucrânia. E não teríamos os milhares de mortos nos meses que se seguiram. Bom, gente, na nossa lista de 10 dias que se encontra aqui na descrição do vídeo, vocês acham aí muitos livros sobre a guerra da Ucrânia. E eu lembro o seguinte, os livros entregues pelo sistema de entregas da Amazon chegam bastante, de forma bastante rápida. Mas se você é daquela geração que gosta mais de um livro em Kindle, você baixa na hora aí. Os preços são muito bons, os temas bastante atualizados e vão dar um quadro muito claro para vocês do que acontece na guerra da Ucrânia. E eu lembro que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.